Música Triste notícia apresentador de TV revela que esta com câncer. Aos 68 anos e com uma carreira de apresentador descontinuada, Luiz Gasparetto revelou em um vídeo no Facebook que está com câncer. Luiz ficou conhecido por apresentar um programa espiritual na Redetv, onde dava conselhos e debatia diversos temas espirituais. Não estou triste nem abatido. Estou diagnosticado fisicamente com câncer no pulmão. Eu não tenho medo de morrer, porque convivo com fantasmas o dia inteiro, como vou ter medo de morrer? A única coisa é essa escuridão na minha vida, que me apareceu tão forte e me desafia. Muda tudo. Você reavalia tudo. A comida, como as pessoas agem, meu trabalho, meu amanhã, iniciou ele. Morrer não significa que essa escuridão não vai seguir comigo. Morrer não é a solução. Deixei de alguma forma minha ignorância penetrar em mim um ressentimento, por exemplo. Não tanto com pessoas, mas com a vida, seguiu Luiz, que está mais magro por conta da doença. Não tenho medo de morrer, mas claro que não quero a dor. Hoje, entendi que não. Quanto mais entendi que não, mais a dor foi embora. Vocês sabiam que eu não estou com nenhuma dor nem estou tomando remédio? Porque já tomei até morfina nessa coisa toda. É chiquérrimo tomar morfina, nunca tinha tomado, tão incrível o poder, mas é uma droga terrível. Ela aplaca a dor. É uma experiência incrível, mas ao mesmo tempo é estar ali completamente sem poder, completamente dependente, impotente, continuou o apresentador de TV. Por fim, Gasparetto disse não querer preces. Ah, vou fazer uma prece para o Gaspartó. Não faça. Deus já está comigo, pode ficar calmo. Perdi muito peso, era mais gordinho, mais cheinho, mais gostoso. Me veja ativo, bonito, falando coisas que tocam o seu coração. O Gasparetto é assim, com a mente bem concentrada. Você não sabe o poder que tem quando faz isso. Você faz isso para mim. Faz que você vai me ajudar pacas.